O mal do ser humano é querer julgar Ela só quer viver, só quer ser feliz É o L que tá no mundo É ser mais sobre o que mais saída de belas Ela não quer mais ser dona de casa Ela quer ser mulher, não uma empregada E você quer julgar, falar mal da menina Que vai pra balada Toma uma bebida, que dança, que transa Faz tudo o que quiser E quem é você pra julgar Essa mulher? Sexo não é crime, então por que ficar chamando ela de piranha? Piranha porque deixar de ser mané Ela tem liberdade pra fazer o que quiser Piranha porque deixar de ser mané Ela tem liberdade pra fazer o que quiser Piranha porque deixar de ser mané Ela tem liberdade pra fazer o que quiser É o L que tá no mundo É ser mais sobre o que mais saída de belas Ela não quer mais ser dona de casa Ela quer ser mulher, não uma empregada E você quer julgar, falar mal da menina Que vai pra balada Toma uma bebida, que dança, que transa Faz tudo o que quiser E quem é você pra julgar E quem é você pra julgar E quem é você pra julgar Essa mulher? Sexo não é crime, então por que ficar chamando ela de piranha? Piranha porque deixar de ser mané Ela tem liberdade pra fazer o que quiser Piranha porque deixar de ser mané Ela tem liberdade pra fazer o que quiser Piranha porque deixar de ser mané Ela tem liberdade pra fazer o que quiser Tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma